Um Buffer Overflow é um dos ataques hackers mais famosos na programação, se não o mais famoso. Ele é uma das vulnerabilidades mais exploradas por hackers hoje em dia, e acontece especialmente em linguagens de baixo nível, como C ou Assembly. E talvez até no Rust, se você quiser, basta utilizar um bloco unsafe para fazer um Buffer Overflow. O compilador geralmente irá proibir isso em casos normais. O ataque consiste em alocar um espaço na memória e tentar alocar mais dados do que aquele espaço suporta. Isso acaba sobrescrevendo variáveis e dados que estão logo ao lado daquele bloco de memória. Um dos problemas é que o dado sobrescrito pode ser justamente o endereço de retorno da função, ou seja, o próximo código a ser executado assim que a função atual terminar. Se esse endereço for sobrescrito, o programa pode acabar executando outro código ao invés do que estava previsto, permitindo que código malicioso seja executado, se ele já tiver sido injetado na memória antes. Como C não faz verificação do tamanho de Buffer, essa é a linguagem onde esse tipo de erro e vulnerabilidade é mais comum. Além disso, grande parte do código legado ainda é escrito em C, que já é, naturalmente, uma linguagem difícil de se depurar. Grandes bases de código escritas em C sempre correm este risco. Mesmo que os principais problemas sejam corrigidos, o Buffer Overflow pode acontecer de forma quase invisível, em um caso muito específico de uso do software. Isso permite, por exemplo, que uma sequência de comandos muito específicos, com milésimos de precisão em um determinado programa, permita que você passe a fazer coisas que não deveria, podendo até mesmo acessar telas que normalmente precisariam de muito tempo e todo um processo para serem acessadas corretamente. É assim, por exemplo, que muitos truques de speedrun funcionam. O jogador pressiona uma sequência de comandos muito específica, que causa um Buffer Overflow e leva o jogador direto para a tela de créditos, zerando o jogo em questão de segundos, o que dificulta bastante a correção deles. A forma mais comum de evitar esse ataque é verificando se os dados que serão armazenados cabem no espaço que foi alocado, ou seja, se ele tem tamanho suficiente para comportar aqueles dados. Isso normalmente é feito com o uso de uma condicional, mas mesmo assim, às vezes é preciso usar uma variável temporária para guardar os dados antes de fazer a comparação, o que pode gerar outros problemas. A memória do computador é dividida em várias partes por um programa em C, mais especificamente a stack e a heap. No caso da stack, os dados são alocados e desalocados automaticamente, e se referem a dados usados dentro de funções. Se um Buffer Overflow subscreve dados aqui, isso é chamado de Stack Overflow, o mesmo nome do site de perguntas e respostas sobre código. Já no heap, os dados são alocados e desalocados manualmente, como os que são criados com a função malloc, por exemplo. Por isso, todo Buffer alocado aqui deve ser liberado mais tarde com uma chamada função free. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Até logo!